Como é que é? Dream Nation Ri, biu, 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 bal É medicamento, é cabeça do Cancula Music Posso é, maturidade da saúde Mano é, mano é, mano é, mano é, mano é, mano é, de lego, lego, lego Impinabuna, puna, 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 puna Hoje é sexta! Feita-feira é pra beber, você treina eu vou comparecer Se é contigo ou com você, nem que for sozinho eu vou beber boy Tomas sabe que tem bebê, não sabe Ai se ele sabe, ai vai me matar Mano é Manoel, Manoel, Manoel É lego, é lego Empina puna! Vou dê, eu vou vô! Empina puna! Eço! Vai! Vai! Cancuna music, Qamei, vão saber a deus Obrigado.